E aí galera, mais uma notícia boa pra quem tá querendo comprar a Mi Band 6. A gente teve a notícia agora que a Mi Band 6 acaba de ser homologada aqui no Brasil. Vou passar todos os detalhes pra vocês agora. Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBands. Lá você encontra as melhores pulseiras pra Mi Band 5, 4, a 3 e até a 2. Lá tem pulseiras de metal, de couro, de nylon, de silicone, com os melhores preços e a melhor qualidade. O link tá na descrição, é só comprar a sua. Como eu tinha dito antes, a Anatel aqui do Brasil acaba de homologar a Mi Band 6. Isso é uma ótima notícia. Vou até colocar pra vocês o documento da certificação. Ela foi pedida pela DL Eletrônicos, que é como fosse uma representante da Xiaomi aqui no Brasil. Teve o início que a Xiaomi veio pro Brasil, não deu muito certo, saíram do Brasil. E agora a DL Eletrônicos, que meio que comanda aqui as vendas da Xiaomi aqui dentro. Mas, falando sobre a certificação da Mi Band 6, a Anatel certificou tudo bonitinho. E o código correspondente da Mi Band 6 é o código da versão global sem NFC. A versão com NFC tá sendo vendida somente lá na China. Infelizmente, a gente não vai ter um NFC, a gente até sabia disso. Mas, aqui no Brasil, será comercializado somente a versão global. A respeito de disponibilidade e preço, a gente ainda não sabe quanto que vai estar disponível ou qual vai ser o preço nas lojas da Xiaomi. Aqui no Brasil, logo, logo a gente vai ter essa informação. Mas, falando sobre preço, a gente não tem uma boa experiência. Tem pessoas que gostam de comprar oficialmente na loja da Xiaomi. Eu sei que tem muitos relatos aqui no canal. O pessoal foi mesmo na loja da Xiaomi e comprou a Mi Band 5 na época. Agora, com a Mi Band 6, a gente pode chutar um valor meio alto. Por quê? Hoje, se você for comprar na Aliexpress fazendo importação, você encontra entre R$ 280,00 e R$ 300,00. Depende muito da loja e do cupom de desconto que você tiver. Mas, aqui no Brasil, eu vou chutar um valor aí, pelo menos, no mínimo, de R$ 500,00. Na Mi Band 6, a gente viu isso acontecer com a Mi Band 5. É um preço muito salgado para que a pulseira oferece, né? A Mi Band 6 é uma ótima Smart Band, mas acredito não valer tudo isso. R$ 300,00, já um valor bem alto, eu acho, até também. Na Aliexpress, a gente vai ver com o tempo esse preço abaixar, que nem a Mi Band 5. A Mi Band 5, na época que foi lançada, foi R$ 280,00, R$ 260,00. Hoje em dia, você consegue encontrar até por R$ 170,00, R$ 140,00 na Aliexpress. Tudo depende da loja e do cupom de desconto que você encontrar, porque a Aliexpress é cheia de cupom de desconto. E uma coisa, pessoal, se você quer comprar a Mi Band 6, na descrição tem um link para você comprar direto lá da Aliexpress, loja super confiável, lá que eu comprei a minha. Então, pode comprar por essa loja aí, que é super confiável. E, galera, espero que vocês tenham gostado da notícia. E já é uma notícia boa, sendo homologada aqui no Brasil, vai ser melhor para você fazer a compra da Mi Band 6, e logo, logo, e daí a versão global vai ser disponibilizada. E uma coisa, galera, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para receber todas as dicas de Mi Band 5, Mi Band 6, Smart Bands e Smart Watch Tecnologia. Eu trago tudo aqui em primeira mão para vocês. Tá bom, galera? Um abraço para todo mundo. Valeu por ter assistido e fui! Valeu por ter assistido e fui!